Qual é o silêncio da Pequinha? Ou o silêncio? É o silêncio... Sinse você escreva esse desafio amigo. Desafio? Que desafio coelho? Que desafio é esse? Vocês vão ter que cantar a minha musiquinha, todo mundo sabe? o povo são jovens, jovens óculos assim, o povo são jovens, jovens assim, a rua amarela e o verdeio também, a rua amarela e o verdeio também. Conta! 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 Vou... vou embora, vou contar não, vou embora. Não vou com ele, não vou com ele. Eu não gosto de papai, não, é? Poli? É, Poli? Ele tá lá na torre dele? Não vou com ele, não vou com ele, não vou com ele. Ah, você tá aqui, não vai com ele. É, Poli, não! Eu vou falar, porque vocês lutam demais e eu vou falar. É, não, Poli, não! Tem que ficar quente pra gente ouvir a pista! É, Poli, não! É, Poli, não! Agora, filete do Poli tem que ir dar para lá, né, Poli? Tia, 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 o coelhinho tá tentando falar de um jeito que todo mundo consegue entender O coelhinho, bota uma palma, o coelhinho está no ouvido morto Vivo, morto, morto! Vivo, morto, morto! Vivo, morto, morto! Ropa! A última pista? Eu vi eles passarem lá atrás da torre D. Sério? De novo! Mas o Bréu está lá! Está lá? Ele não vai chegar aqui? Não! A gente vai ter que ir! Eu vi ele lá! Então você vai com nós, com ele? Eu vou embora, eu não vou atrapalhar! Não, vamos com nós! Vivo, vivo! Vivo, 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 vivo, vivo! Fica ali, até na tia. 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 Fica ali, até na tia.